Eu já tô ouvindo o papo de que vai manter uma espinha pra 2024, vocês são malucos. Vocês são malucos. Se você tiver algum respeito pela torcida do Botafogo, é rua. É rua. Talvez manter Danilo Barbosa, Vitor Sá, Tietchê e Júnior Santos, que correram só. A gente é rua, rua. Por mim, manda todo mundo. Por mim, manda todo mundo. Porque aqui já foi, ó. Aqui o mental já foi. E se os caras, chegando que vem, o Botafogo estiver bem, perder uma ou duas, vai lembrar do que passou no passado. Por mim, começa do zero. Do zero. Tudo que nós fizemos como SAF, esportivamente, dentro de campo, acabou. Acabou. E outro detalhe, galera. Manda esse pokeiro do Tiquim embora também. Eu tô vendo a galera falando que o Tiquim tem que ficar. Tá maluco? Com todo respeito. Eu tô falando ao profissional Tiquim. Ao pessoal do Tiquim, tem o maior respeito. Pô, ele viveu um momento complicado. Tá vivendo ainda, familiar. Isso aí é extracampo e tal. A gente, pô, a gente entende isso. Mas o Tiquim é um desses pipoqueiros também, pô. É um. Tá nesse bolo. Tá nesse bolo. O Tiquim... Ah! O pessoal fica assim. Ai, mas esses caras vão jogar outro clube. Que jogue, irmão. Que jogue muito, seja feliz. No Botafogo, agora não tem mais como. O Tiquim perdeu o pênalti mais importante dos últimos 28 anos, rapá. Vocês não têm isso na mente, não? Então, Tiquim perdeu aquele pênalti contra o Palmeiras, rapá. Aquele pênalti lá. Enquanto o Tiquim estiver no clube, esse fantasma desse pênalti vai viver com ele, rapá. Com todo respeito do Tiquim. Eu acho o Tiquim um baita jogador. Ele é craque, tecnicamente... Diferenciado. No Brasil, tem poucos atacantes. É uma posição em carência. É. Só que, irmão, não dá pra ele continuar mais no Botafogo. Não dá. Não dá. Cara, esse final de campeonato, esse segundo... Esse final de campeonato não. Esse segundo turno, que são três meses sem vitória. Pode nem falar que é final de campeonato porque são três meses sem vitória. Desgastou totalmente o torcedor, irmão. Não dá. São sequências de falhas de Lucas Perri. Um cara que tava na seleção. Sequências de falhas. Ontem o Lucas Perri abafou um chute lá do Matheus Pereira no segundo tempo. O Matheus Pereira vai fazer o gol. Quanto o Soares, o Lucas Perri não abafou uma. Peidou. Sequências de falhas do Cuesta, que é um frouxo. Um cagão. Que nunca ganhou título em lugar nenhum. A gente pensou que ia virar no Botafogo. Por isso, quando a gente chegou lá atrás, a gente tem amigo aqui, o Marquito, que é internacional, falou, ó, o Cuesta não é isso aí tudo que vocês estão pensando, não. Vários colorados aí agradecendo que o Botafogo pegou. Hoje a gente sabe que ganhou o Cuesta, pô. Eu espero que suma também. Quando o Bahia quer pegar lá atrás, a gente ainda fazendo força pra ele não ir pro Bahia. Que suma. Lateral a gente não tem. Marçal e jogador. Em atividade. Vai lá só chorar com a torcida. Mas em campo não entra. De Plácido, não sei nem se ele é humano. Não sei o que ele é. De Plácido tem que voltar lá pro país dele lá. Técnica. Eu falo como no futebol. Não existe. No futebol ele não existe. De Plácido. E, porra, de volante eu não vou falar porque Marlon Freitas, pra mim, é a pior decepção do mundo. Eu quero... O Marlon Freitas, ele podia, agora que acabou, ele podia... Gente, vou deixar você falar, tá? Fala do Flamengo. Não, não. Vamos meter pau no Botafogo. O Marlon Freitas, depois que acabou agora, que já acabou tudo, que vocês nem o G4 vocês vão pegar, vocês não vão pegar, porque vocês não vão ganhar do Inter lá. Não vão. A única coisa que pode acontecer é o Inter tentar entregar pro Grêmio direto pra... Exatamente. Pra fase de grupo. Mas a gente sabe que é difícil. Ontem o Fluminense tentou jogar com o Palmeiras. Hoje em dia não tem mais esse negócio. Os caras tão jogando. O Marlon Freitas podia vir à tona falar o que... Por que que ele deu aquela risadinha lá? Por que que, porra, você toma 3x0. Você leva o empate de 3x3. Você ainda tá rindo? Tinha que vir à tona dar uma explicação. Outra coisa que eu quero falar. Por que que os líderes do Botafogo, o Cuesta, que é o capitão, o Marçal, ainda não fizeram... Não foram dar uma coletiva ainda, de imprensa, explicando o que aconteceu. Frouxo. Por que que botaram a culpa no Thiago... O Thiago Nunes que tem que tomar a frente agora. O Thiago Nunes tem 5 rodadas aí na frente do elenco. Cadê os caras pra botar a cara? Chamar a responsabilidade? O único que chamou a responsabilidade é o que melhor jogou no segundo turno que é o Vitor Sá. O único que chamou ali pra falar que realmente era compreensivo. E o Diego Costa que, porra, não jogou tantos jogos assim pelo Botafogo. Chegou no segundo turno aí e espanou o que acontece aí no bastidor. Mas cadê os líderes do elenco? Que é Marçal. Que é Cuesta. O próprio senhor Tiquinho. Mas o Tiquinho, a gente acabou de falar da situação dele. A gente até releva por causa disso. O Eduardo que foi expulso lá. De maneira infantil. De maneira infantil. Some, Eduardo. Some do Botafogo. Cadê esses caras pra dar uma coletiva de imprensa? Pra falar, pô. A gente tá esperando vocês, cara. Vocês não vão falar, não? A barca começa hoje. Já vi, ó. Que de Plácio já vai embora. Vai com Deus. Já vi. Um monte vai embora. E não tem como ficar. Não tem como ficar. Eu sei. Eu sei que o Sérgio tá pedindo. A gente tá pedindo também. Mas eu sei que o Texto não tá pensando nisso. O Texto tá pensando no bolso dele. Ele não vai se desfazer assim. Ele não vai se desfazer. Mas é o que a gente falou aqui. Se ele for ficar com esse time, ele aguenta. Ele aguenta as porradas. Que ano que vem vai vir mais. Gente, se você falar. Quero só falar uma parada aqui. Galera. Não, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Só um minutinho. Não, mano. Não tem um Botafogo, porra. Não, não vou cortar, não. Tem 214 pessoas, né, Kaique? Na live do YouTube e no Facebook. Tem quantas? 50, lá. Então, galera. No Facebook aí, reage pra gente aí. Valeu. Sua reação ajuda a chegar a mais pessoas. E no YouTube. Pô, deixa o like, galera. Deixa o like aí. Se inscreve se você não for inscrito. A gente vai ler o chat também. Mas, pô, se quiser mandar um superchat pra ajudar a gente aí. Tem até uns comentários aqui que eu achei maneiro, Sérgio. Mas, os caras falaram do... Deixa eu ver aqui. Eu não vou achar, mano. Mas vai falando aqui. Já falou que o Diogo Costa tem culpa também. Eu não achei o Diogo Costa tem culpa, não, tá? Diogo Costa jogou um pouco. Jogou um pouquinho só no segundo turno. Jogou muito mais que o Tiquinho, tá? O pouquinho que ele jogou no segundo turno, ele jogou muito mais que o Tiquinho. O Botafogo só conseguiu três vitórias no segundo turno, gente. Três vitórias. Porra, cara. Isso aí é... Tem um corte do Medeiros. Que eu até botei lá no grupo. Medeiros veio aqui e falou o quê? Sei lá. Agosto. Tinha que fazer campanha de rebaixado. Moleque. Medeiros acertou tudo. O Botafogo só perde o título se fizer campanha de rebaixado. O que aconteceu? Ele fez campanha de rebaixado. A pergunta que eu faço agora pra vocês. Será que o Bruno Lage, o Lúcio Flávio, era tão ruim a si mesmo? Ou esse elenco que não tinha jeito? Esse elenco é tão frouxo que eles acabaram com a carreira do Lúcio Flávio. E é isso que eu ia falar agora. De tão frouxo que eles estão. Eu terminar falando isso aí. Que o Lúcio Flávio é inteligente, cara. Ele foi elogiado pelo Caçapa, ele foi elogiado pelo Luiz Castro e ele foi elogiado pelo Bruno Lage. O Lúcio Flávio dizia que ele tava pronto, não tava pronto. Mas assim, ele poderia ficar com mais tempo, entendeu? Isso aí. E evoluindo, e aprendendo. Depois sairia do Botafogo, iria pra um clube menor, pegava bagagem. Quem sabe eu não voltava pro Botafogo, voltava bem. Quem vai querer o Lúcio Flávio hoje? Assim como foi até o Rogério Senna. Ninguém vai querer o Lúcio Flávio, exatamente, ninguém vai querer o Lúcio Flávio. Por quê? Talvez agora, alguns clubes enxergam o Lúcio Flávio. Ele tem virtudes, porra. O time era bem ofensivamente. Ele tem virtudes. Mas talvez agora os clubes começam a enxergar que não era culpa do cara. Porra, o cara não tem culpa. Se esse vagabundo desse de Plácido, toda hora toma drible na lateral, porra. Entendeu? Se o Diquinho pipoca e perde pênalti. Se o Victor Cuesta dá bote errado toda hora e o Botafogo perde partida. Então, assim, esse elenco é tão frouxo que pediu... Cara, na moral, honestamente, Jay, você trabalha em empresa, a galera que tá aí também. Pô, se eu tô numa empresa e eu peço, não, segura o meu chefe aí, que nós vamos segurar a bronca aqui no setor, vamos entregar resultado. Caramba, eu vou fazer de tudo pra entregar resultado, porque eu me comprometi com o cara. O cara precisa do emprego, tem que enrolar a minha palavra. Pô, nem isso os caras tem, os caras não tem nem palavra, cara. Os caras são tão verme desse time aí que não tem nem palavra. Pediram o treinador pra derrubar ele depois. Eles queimaram a carreira do... Queimaram a carreira, porra. Esses caras são verme mesmo, um bando de verme. Você vê que o jogo contra o Atlético, contra o América Mineiro. E o Fluminense, então, o time foi muito bem, cara. Era só manter aquele padrão. Depois veio uma sequência... O primeiro tempo contra o Palmeiras, mano. Exato. Depois veio uma sequência... O primeiro tempo contra o Palmeiras, 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 o Palmeiras. Quando a gente tava morto, aquele idiota do Marçal é expulso. Depois sai falando da CBF. Cara, besta, dá nojo desse Marçal. Perde cada jogo idiota, empata com o Goiás. Porra. Aí depois perde pra Cuiabá. Tu vê o gol do Cuiabá, o Luiz Henrique, que é uma ameba esse Luiz Henrique. O cara não tem sangue, porra. Tu bota... Vai tirar sangue do Luiz Henrique e vê se não sai água, sai urina, não sei o que sai dali. Sangue não sai. O cara não tem um tesão. O cara tenta dar um drible de letra lá no ataque. Adrielson, sai pra dar o bote em cima. Vitor Cuesta, fica na sobra aqui. Vitor Cuesta e sobra. Não é nada. Eu nunca vi botar um zagueiro lento na sobra. Aquilo ali é uma lentidão danada. Bota pra ele tomar gol. Porra. Toda vez é erro atrás de erro, cara. É erro atrás de erro. E aí custou o que custou.